Olá, bom dia, boa tarde. Dependendo do fuso horário de onde estivermos. Carina, Juliana, bom dia. Bom dia. Começamos essa segunda sessão do ciclo de entrevistas à produção artística brasileira contemporânea. Antes de começar, vamos dar uns minutinhos aqui, uns segundos para o pessoal começar, para o pessoal ir se conectando. A gente acabou de entrar. Olá. Vocês me escutam bem? Sim. Tudo bem. Tudo bem? A sessão de hoje, como na sessão anterior, vai ser apresentada pela Kalinka Costa Sönderlund. Pronunciei bem, corretamente. Pronunciei certinho o seu sobrenome, Kalinka. Kalinka Costa Sönderlund. É um sobrenome sueco, então eu sei que é muito difícil. Pode ser Kalinka Costa. Kalinka Costa, ela é historiadora e crítica de arte. E na manhã de hoje, ela vai conversar, vai entrevistar a artista Juliana Freire. E o título da sessão de hoje... Oi? Houve aqui algum probleminha? O título da sessão de hoje é Uma Peregrinação do Eldorado Simbólico ao Povo Xingu, que é o tema da sessão de hoje. Kalinka, Juliana, bem-vindas. Muito obrigada pela sessão de hoje. Recordar às pessoas que nos estão acompanhando através das redes sociais que, se quiserem mandar alguma pergunta, algum comentário, o chat já está aberto. E aí, no final, a gente sempre combina assim, Kalinka e Juliana. A gente vai passando as perguntas e aí pode... A gente tem esses últimos minutos de diálogo, de conversa com o pessoal que estiver nos assistindo nas redes sociais. Kalinka, a sessão é toda sua. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada ao SEB, à Fundação Espanha-Brasilena, à Universidade de Salamanca, por essa oportunidade hoje. E muito obrigada também para a nossa parceira nessas produções culturais, a nossa parceira de Salamanca, que é Cláudia Albuquerque Garcia, a diretora e a produtora cultural de Brasil de Nações. Hoje estamos aqui de novo, na nossa segunda sessão, na série de campanha de conscientização sobre a realidade sociopolítica e cultural brasileira contemporânea por um viés muito específico, que é o viés da arte. Isso porque nós realmente acreditamos que os artistas têm uma maneira muito específica e muito especial de criar testemunhos da contemporaneidade na qual eles vivem e que a arte é um testemunho, uma forma de expressão, e a cultura material tem um valor inestimável. Na sessão de hoje, iremos explorar a questão do nativo brasileiro, a questão da cosmovisão ameríndia, claramente porque na contemporaneidade brasileira tem uma grande campanha de reivindicação dos direitos do nativo, seja no âmbito político, que no âmbito social, como também no âmbito cultural. no âmbito cultural, essa é uma atividade, seja no institucional, que na prática dos artistas, muito viva, muito sentida e uma contribuição de resistência contra os abusos centenários, contra os índios, os nativos do Brasil. Nesse caso, hoje daremos a voz a uma artista que conheci recentemente, com uma prática muito forte, muita coragem, desbravadora e uma conexão muito profunda, vivida e sentida com as comunidades índias. A artista de hoje é Juliana Freire, e gostaria de falar sobre a sua prática em geral. Obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente hoje, estamos honrados. Obrigada. Representá-las à comunidade espanhola, europeia e claramente global, já que estamos em uma plataforma online. E a prática de Juliana, em geral, é baseada no não perfecimento, na impermanência, no transitório e no imaginário fragmentado. Tudo isso gera algumas ações que são ações de produção artística, que são as residências, as ocupações, as instalações, as atividades itinerantes, que será o nosso foco especialmente hoje. e todas essas ações geram linguagens híbridas, geram obras como característica, uma potência contundente no sentido da hibridade da obra, e a obra se manifesta em termos formais, em forma de desenho, fotografia, performance e peregrinagens que hoje... Estão todas nascidas por meio dessas peregrinações que hoje iremos explorar. Então, Juliana, a tua prática artística é muito aquela de... enfocada no conceito de artista como expedicionário, nós achamos. Você está em busca desse novo formato artístico no qual o artístico se torna quase como um etnógrafo ou um antropólogo. Isso me lembra muito os etnógrafos e os antropólogos que vinham ao Brasil na época quinhentista, na época colonial, como o Franz Poz, por exemplo, iam explorar as terras nativas, esses povos desconhecidos, e voltavam para a Europa e voltavam para casa com esses relatos. Realmente, tem um relato de diferença e tem um relato diferente e tem essa indicação da compartimentalização das formas de conhecimento. que é muito típica da cosmovisão ameríndia. Mas essa é a minha opinião e claramente eu acho que para entender também melhor essa tua necessidade de quebrar os limites e as margens entre arte, ciência e espiritualidade, eu acho que a melhor maneira de começar é mesmo te perguntar dessa tua experiência com o nativo brasileiro. Um pouquinho em geral, contem-me o que te aproximou e quais aspectos da tua pessoa e da tua atividade criativa te aproximaram à comunidade indígena. Bom dia a todo mundo. Obrigada a todos vocês também e principalmente de ser através da comunidade brasileira em Salamanca, que é uma universidade que eu, apesar de não conhecer, tenho no meu coração, por questões históricas, mas também porque o conhecimento é a nossa base. Eu sou artista, acho que minha natureza é artista, apesar de ter decidido ser profissionalmente também. E acho que desde cedo eu tinha essa ideia de que essa realidade, como a gente chama, ela é frágil, ela não é apenas uma única realidade, que cada ponto de vista é um, cada experiência é uma e, na verdade, não existe uma forma uníssona de realidade ou de... Mesmo uma própria experiência vivida por muitas pessoas, ela é uma experiência diferente para cada pessoa. Então, eu, desde cedo, já parto de um mundo muito fragmentado, um mundo onde cada um participa dentro da sua própria... do seu próprio universo, do seu próprio mundo, vai criando os seus próprios códigos, os seus próprios signos e, eventualmente, essas trocas, elas são ricas, construtivas ou não destrutivas, dependendo de como a gente lida com essa ideia de... essa ideia gentil, né, de conviver com as diferenças. Eu estive em Brasília uma vez e participei do movimento do Acampamento Terra Livre, que é um grande evento, acho que foi o evento mais importante que eu já participei na minha vida, a luta pelos direitos dos povos indígenas. E, a partir desse encontro, quando eu tive essa oportunidade de ver uma multiplicidade de sons, pessoas, culturas, no meu país, no Brasil, eu não imaginava que o meu país tinha tantas nações dentro de uma nação. Eu não tinha essa perspectiva, eu mal dormia, assim, alguns dias, porque o meu amigo que estava comigo em Brasília, quando eu voltava para casa, porque eu ficava o dia inteiro no acampamento, e conhecendo, assim, os funiô, conhecendo... Assim, tantas pessoas diferentes, com tantas visões de mundo diferentes, que eu realmente percebi que o Brasil é uma riqueza muito grande, não só essas que todos veem, mas, principalmente, uma riqueza humana muito grande, uma riqueza de conhecimento que a gente ainda convive, as trocas com a cultura europeia, a cultura africana, a cultura indígena, e quantas culturas africanas, quantas indígenas, porque não é um povo só, são muitos, e são muitas nações, então, é como quando a gente generaliza brasileiro, imagina um país continental, se a gente consegue ter um parâmetro, não existe, então eu comecei a me aproximar da causa indígena, eu já tinha essa perspectiva do artista que se coloca, coloca seu corpo e a sua experiência no mundo, e a partir dessa experiência traz ferramentas, bagagem, atributos para a experiência mais concreta, mais física, seja com desenho, seja com a colagem, eu faço assemblagem, fotografia, instalações, mas decidi ficar mais perto dos povos indígenas, e tenho uma vida espiritual que me guia muito, entreguei para esse grande mistério como eu poderia estar perto dos povos indígenas, e em dois meses chegou a resposta, eu fiz um projeto com a Fundação Leonardo DiCaprio, com alguns amigos, e um líder indígena, e a gente foi a primeira vez para o Alto Xingu. Eu convivi mais com a comunidade Camaiurá, que são hoje os meus amigos e as pessoas com quem eu convivo mais, porém conheci e tenho contato, amizade com o Siwalapiti, algumas pessoas dessa comunidade, os Calapalo, e tenho cada vez mais tentado me aproximar, conviver, desenvolver uma amizade, a minha troca, ela é muito mais no convívio e nessa forma empírica de descobrir as coisas, que não é muito teórica, como eu disse para a Kalinka antes, quando a gente conversou, eu preferi não ler os livros dos antropólogos que estudaram essas comunidades, ou mesmo os grandes filósofos, etnógrafos brasileiros, para que eu pudesse primeiro ter a minha experiência, a minha visão e depois, obviamente, me conectar com outras pessoas e outras formas de se relacionar com esse conhecimento. Juliana, eu acho só porque você fez esse ponto que é muito, para mim, é muito sentido e é muito importante. eu realmente admiro e acho extremamente interessante esse ponto teu, que você não busca, como muitos, hoje em dia, críticos, curadores, artistas, eles todos têm essa pegada em relação ao índio e a fazer atividades emancipadoras emancipadoras a partir de livros. Eles leem textos de coloniais, aí eles têm todas essas ideias e usam a popularidade e a fama dos teoreticos nacionais, internacionais para cavalgar uma onda no qual é uma teoria que alimenta a prática. E quando você põe tudo isso de lado e vocês saem sendo a etnógrafa, sendo a antropóloga, você mesmo sem nem saber e isso é realmente fantástico. E olha, eu ouvi tantas coisas lindas, uma delas é que uma vez um pesquisador alemão queria escrever sobre o xamanismo nos anos 60 e ele não aguentou ficar na floresta. A floresta é hostil, principalmente para a gente, é muito perigoso também e que ele entrou em pânico, teve tipo uma síndrome do pânico, eles não falam obviamente essa linguagem, escreveram a história de outra forma, e que ele passou uma noite na aldeia e foi embora para a Alemanha. Passaram-se anos a comunidade e recebeu um livro sobre o xamanismo kamayurá. Ele não ficou um dia na aldeia, então assim, eles estão acostumados e isso é uma coisa muito triste, que as pessoas vão pesquisá-los, mas não vão para a aldeia depois dizer o que eles escreveram sobre eles. Eles sempre falam é estranho, algumas pessoas passam aqui nos estudando e a gente tem que, nossas atividades cotidianas, e aí a gente tem que parar para conversar com elas, aí quando elas apresentam seus estudos na universidade, elas não vêm aqui ler para a gente o que elas escreveram, mas isso, isso, acho uma forma extrativista de relacionamento, porém, eu acho que cada um também desenvolve a sua e eles também são muito, assim, a minha experiência com eles e ainda é uma experiência viva, eu espero ter a oportunidade de conviver cada vez mais, foi um pouco por um escapismo no começo, assim, eu estava em crise com o capitalismo e o cristianismo em mim, claro, eu sei que tem pessoas que se acomodaram bem nesses modelos, mas eu estava completamente em crise, assim, vivia, na verdade, de meditação, eu achei que queria viver um pouco fora desse mundo e ficava meditando, mas, obviamente, a gente tem uma vida que é nesse corpo físico, né, nessa realidade densa, não dá para ficar tão longe, né, desse corpo, eu faço uma coisa, experiências extracorpóreas, mas isso é uma questão que atravessa o meu trabalho, mas a gente vai falar do Xingu. Quando eu cheguei lá, eles me conheciam mais do que eu, assim, o pajé da primeira aldeia olhou para mim e já disse quem eu era, e eu me senti muito nua, não de roupa, de alma, porque, como lá a tradição é oral, não é uma tradição, né, que, assim, parece que o conhecimento, quando ele não é fixo numa escrita, num livro, e ele está sempre em movimento, pela minha vivência com eles, eu achei eles, assim, extremamente mais inteligentes e, principalmente, o cognitivo muito mais desenvolvido. É quase como a gente conversar com um sensitivo, que olha para você e atravessa o seu olhar muitas realidades internas, emocionais, mentais, e a minha, obviamente, que me senti exposta, mas, ao mesmo tempo, encantada com isso, encantada que eu, sem dizer nada, dizia muito. E também, da relação que eu percebi, assim, mas isso foram dos muitos encontros com eles, eu fui três vezes para lá, espero ir mais vezes, a ideia do bom combate, porque, como o genocídio indígena, ele nunca cessou, né, atravessam-se governos, momentos, umas vezes mais, umas vezes menos, mas a gente nunca parou de destruir a floresta e também de trazer as comunidades nativas, né, as nossas ancestrais para uma realidade, assim, na verdade, entram na aldeia com Jesus e bebida, né, essa é a forma do genocídio contemporâneo, assim, porque, e o capitalismo, né, o consumo, e, obviamente, eles sabem que eles têm que negociar com tudo que chega, essa é a maneira como eles fazem, sempre, então, para eles não é assim, essa relação não é de vitimismo, sabe, pelo menos as pessoas que eu conheci, eu não falo da grande comunidade indígena, né, apenas do povo que eu conheci, pelo menos, e também da minha experiência, né, porque não dá para generalizar indígenas, isso também foi uma grande, um grande conhecimento que eu pude ter, né, as três aldeias que eu frequentei, as três são de três troncos linguísticos diferentes, diferentes, tem, três cosmovisões do mundo completamente diferentes e, assim, se relacionam entre eles, mas eles guardam uma ancestralidade que pode ter mais de 10 mil anos, né, na tradição oral. Eu percebi que essa ideia que eu tinha do capitalismo e do cristianismo era uma ideia muito vitimizada, assim, porque lá existem outras guerras, eles têm as guerras que são deles, eles têm as dificuldades deles, independente da cultura ocidental, independente do homem branco que chega. Então, eu desloquei o meu problema de um... como se os meus monstros tivessem alguns nomes e agora eles não têm nome nenhum, é a experiência humana, ela é uma... ela é uma constante luta e para a gente a luta é um lugar ruim, é como se fosse assim, achar um lugar de paz é um lugar de estagnação, para eles não, não existe essa estagnação, está tudo em movimento, sempre, o novo sempre tem que ser absorvido, se não os absorve, então é uma agilidade, assim, o Kotoque, que é o cacique, agora é o Chico, que é o cacique dos Camaiorá, mas o Kotoque acordava de manhã como um lutador, incrível, assim, sabe, como um samurai, tipo assim, essa relação que o inimigo, ele, quanto melhor o inimigo for, melhor ele vai ser, mais ele vai aprender, mais ele vai crescer, então uma coisa até muito para nós, oriental, uma coisa até muito samurai, que quanto melhor for o meu inimigo, melhor eu fico, então não, é horizontal, não é assim, ah, um é maior que o outro, não, essa experiência humana tem esses atritos, esses atritos me forjam, forjam meu espírito, forjam minha força, e eu tenho trazido essa coragem, essa nova coragem, porque, obviamente, a gente coloca o Estado, Deus, e vários signos como pais, e a gente como filhos, e depois das minhas experiências lá, eu horizontalizei bem minha relação, não só com a humanidade, mas com os outros seres, os outros mundos, a realidade das plantas, dos bichos, das estrelas, Eu não estou te ouvindo, Kalinka. Perdão, eu tirei o microfone, porque eu sei que hoje estou com um problema técnico e um pouco de chato. Não, eu queria dizer, essa sua abertura geral foi fantástica, e eu acho que nos faz entender muito bem a tua atividade quase etnográfica, involuntária, digamos assim, sem nenhuma apanagem ou interesse em teoria, quer dizer, uma coisa espontânea, e como eu disse, muitas vezes, aproximar a questão indígena pela teoria, especialmente quando você faz arte, como você usou um termo muito certo, que é essa questão do extracionismo, que também, eu acho que existe na comunidade artística, de cavalgar essas ondas, essas tendências com os fins pessoais, de ganho, de exposição, de prestígio pessoal, que eu também questiono bastante, como uma pessoa que faz parte do sistema da arte contemporânea, aquela também devorada pelo capitalismo. Mas, já que você falou de maneira, assim, tão ampla da sua experiência, eu acho que seria interessante começar a nos adentrarmos um pouco mais na toate pela expedição akáshica, você não concorda? Porque foi aquela mais longa, você começou em 2014 até 2019, gente, se fosse o antropólogo poderia ter escrito dois livros. E sem dinheiro, tá? Todas essas expedições com recursos próprios, nunca peguei lei de incentivo à cultura, esse último filme que eu fiz, e a gente vai falar dele, algumas pessoas ficaram bravas porque eu fiz um filme, ah, mas você não é cineasta, eu falei, não se preocupe, porque eu fiz com meus recursos, eu não tirei o espaço de nenhum cineasta. É uma... A gente, na verdade, assim, o desejo de ficar livre também depende de não ter que entregar algo a alguém, né? Então, assim, para essa expedição não ter um produto final, eu também prefiro ir com recursos próprios, mesmo com muita dificuldade. E você tem umas imagens, uma apresentação maravilhosa para mostrar para o público, eu fiquei impressionada, vamos lá, vamos mostrar para as pessoas os resultados dessa sua experiência, porque é muito interessante e é lindo de se ver, emocionante. Obrigada, Kalinka. Espera, eu vou voltar aqui. Esse foi o momento que eu estava em Brasília, quando eu disse que conheci o acampamento Terra Livre, que foi meu primeiro contato com essa dimensão fantástica brasileira, né? Esse é um amigo. Essa foto foi feita pelo FECO Hambúrguer, que foi um amigo que foi na primeira expedição para o Xingu, na aldeia Amaru, que foi a primeira aldeia que eu cheguei. Aqui, as duas comunidades que eu conheci um pouco mais, nos Iwalapiti e o Tunuli, que é raizeiro, mas os Kamayurá é uma grande família hoje. Eu sinto muita alegria de poder estar em contato com eles. Aqui, coloquei umas imagens da expedição, a gente subindo o rio dez horas e algumas colagens, assemblagens que eu produzi a partir dessas vivências. Sobre essa relação dos transmundos, até tem muitos pesquisadores e hoje indígenas brasileiros que falam sobre isso de uma maneira maravilhosa. Eu misturo aqui imagens da Capitania de São Vicente, imagens aqui do litoral de São Paulo, imagens feitas no Xingu, fotografias, colagens, livros Rosa Cruz. meu pai era espiritualista, acho que eu herdo bastante dessa visão ampla do mundo, onde a planta é um ser vivo, todos os seres são conscientes dentro da sua própria consciência. Acho que eu começo muito a ver o mundo dessa forma através do meu pai. Então, a base que sustenta esses desenhos são os livros Rosa Cruz dele. Acho que também foi uma base de sustentação para mim, de nunca achar que eu posso maltratar ou matar um outro ser, a não ser que exista um diálogo e uma negociação. Esse ser, eu posso conversar com ele, eu posso pedir para uma planta se eu posso tirar ela para fazer um chá, como se eu pedisse permissão a ela. Isso eu aprendi com o meu pai. E no Xingu eu vi que essa é a grande realidade. Todos os seres são seres com os quais a gente deve honrar a vida e dialogar com essa vida. Não existe uma vida que é menor, inferior à nossa vida. Aqui, essas colagens, essa série que foi feita no começo das expedições é uma ideia de um homem planta. Eu quis colocar a gente numa escala planta, sabe? Como se a gente pudesse ser... Não acho pequeno, porque, na minha visão de mundo, a coisa menor pode ser muito maior e a coisa... Sabe? Essas escalas não são... Se a gente tira uma linearidade nas relações, tudo é importante dentro da sua grandeza, e grandeza não é medido por tamanho. Então, são brincadeiras. Aqui, depois dessa vivência, com... Quando eu atravessei Goiás e Mato Grosso, o Brasil é imenso, sentido Xingu, são três dias de viagem, ida, três dias de viagem, fora. Eu passei pela Serra do Roncador, a Serra do Roncador é um grande mistério, e é um lugar que tem muitos místicos também. Uma expedição inglesa, Pierce, Fawcett se perdeu dentro dessa montanha. Há relatos de que, assim, o povo do Alto Xingu, são muitas nações, mas no Médio Xingu, basicamente, são os Chavantes. Os Chavantes, eu conheci apenas... Eu conheci Chavantes em Brasília, mas, assim, eu conheci uma aldeia em cima do Roncador, 100 quilômetros, assim, além de subir a Serra, se você anda mais 100 quilômetros, conheci a aldeia da Cacique Heroína. É uma comunidade... Hoje em dia, já existe um matriarcado, pelo menos nas aldeias que eu conheci, mas era um ambiente mais machista. Mas essas coisas permeiam as muitas culturas. Eu quis me relacionar... Eu e Miriano, faço muito trabalho de cocriação, trabalhos em dupla, e eu conheci o Miriano numa residência que chama Caissá, ele mora em Goiás, e eu e ele, na pandemia, durante a pandemia, a gente decidiu fazer uma expedição. A gente foi para lugares que não tinha ninguém, então foi até uma expedição segura, apesar de que o Miriano, infelizmente, pegou Covid, mas foi tudo bem. A gente parte do acidente do Césio, que foi um dos maiores acidentes radioativos no Brasil, e é uma... Existe um apagamento sobre isso em Goiânia. A gente começa... Eu vou parar um pouco para a gente... Para falar um pouco sobre isso. Vou deixar aqui. Esse é um pedacinho da Serra do Roncador. Aquelas pedras são os quartiões. E, na estrada que sobe para o Xingu, a gente passa por esse pedacinho da serra. Essa serra guarda um mistério. Existe uma lenda. Eu não sei das lendas do povo chavante, eu falo das lendas nossas, ocidentais, que é o Dourado. Havia uma cidade atlante de aproximadamente 20 mil anos atrás que foi nessa região. E muitas pessoas já tentaram encontrar resquícios dessa cidade. Só que essa serra tem muitas cavernas, existe uma parte dela que é subterrânea e as pessoas se perdem. Então, assim, há muitas expedições que não voltaram. Então, existe uma lenda que não voltaram porque encontraram um portal dimensional e encontraram o El Dourado, esse sol. Na prática, pode ser que simplesmente se perderam, mas o mistério que envolve a Serra do Roncador é enorme. Então, eu e o Emiliano, a gente bolou uma peregrinação. Óbvio que no mundo inteiro existem rotas já desenhadas, mas eu gosto de inventar as minhas rotas. Então, a gente sai do acidente do SESI, do local onde foi o acidente, e a gente passa por muitos lugares até chegar na Serra do Roncador. Na Serra do Roncador, a gente sobe também um dia escalando, eu não sou uma atleta, para chegar no topo dessas pedras. A metáfora dessa jornada seria também a gente se liberar da nossa própria toxicidade, como nossas radioatividades, e encontrar o nosso sol central. O dourado é a busca do sol. Então, óbvio que no trabalho isso fica subentendido, mas esse foi o gatilho da nossa viagem. A gente tem um filme que foi produzido no final, esse filme, depois, quem tiver interesse, a gente pode deixar o link, é uma gravação de áudio que eu fiz com outro artista que se chama Edson, que é uma canalização, é um processo de transe onde eu me abro para atravessar conhecimentos que não sei muito bem de que lugar vem, mas existe o áudio e existe um texto sobre as imagens da expedição. Então, o produto final desse trabalho, além das colagens e assemblagens, é um filme. Tem alguma pergunta, Cali? Deixa eu ver. Perdão. Pergunta, não, você está fluindo maravilhosamente e as informações são valiosíssimas e preciosas e com essa entrevista estou aprendendo ainda mais. E já que eu sou uma mais dos livros e não da expedição, A pergunta seria que agora já, digamos, estamos passando de uma maneira da expedição akáshica à expedição ao sol que levou para Eldorado, então, de repente, poderíamos nos enfocar um pouquinho na expedição ao sol e Eldorado Eldorado e, de repente, focalizarmos, de repente, também nas diferenças de um projeto com o outro, se focar de toda forma sobre a expedição ao sol. Tá. Eu, no começo, quando eu comecei a fazer essas fotoperformances, eu não queria o meu rosto, eu queria não só me libertar do capitalismo e do cristianismo que não era bom em mim, agora já estou fazendo as fases com a parte boa disso em mim, mas também com a questão do self, como eu atravesso muitas realidades através de experiências espirituais, tem uma questão de um paradoxo, o que é nós, o que é eu. Então, se eu estou tentando me ver plantas, se eu estou tentando me ver estrelas, se eu estou tentando me ver um orbe, me relacionar com esse ser, a minha imagem, às vezes, no começo, eu sentia um bloqueio, porque, para eu me conectar com uma grande realidade, eu pensei em não ter os rostos. Então, eu comecei a fazer umas performances com máscaras desde, acho que, 2015 ou 2016, e as performances são assim, eu costuro muitas máscaras, essa não, essa de Eldorado já é uma máscara que a gente quis usar como, sabe, máscara de solda, ela te impede de chegar no fogo, né? Então, a gente queria chegar na nossa essência sem nos queimar, sabe? Era uma coisa assim, tipo, nos proteger do fogo, mas também tinha a dor de estar vivendo uma pandemia, né? A gente usou muitas máscaras, só que eu comecei a trabalhar com máscaras muito antes. E eu acho, perdão, para dizer, então, um pouco no outro, não, porque eu acho que aquela máscara, inclusive, eu acho que ela também tem muita referência ao desastre do Césio, ao menos para mim, quando eu vejo aquela máscara, sabendo do desastre radiativo do Césio, também tem umas referências àquele momento da jornada, né? Da predigrenação que foi longa. Sabe por que a gente quis ir para o acidente do Césio? Porque a gente nunca tinha vivido essa experiência de ficar com máscaras, né? E, óbvio, eu já tinha vivido, mas como performer, não usar, para mim, a sobrevivência. E o momento que eu vi pessoas mascaradas na minha vida foi no acidente do Césio. Então, assim, no meu universo, de criança, adolescente, o único momento que eu tinha visto pessoas mascaradas na televisão tinha sido nesse momento. Óbvio que a gente viu depois dos livros de história e quando a gente foi crescendo sobre os outros momentos infortunos da história onde as pessoas tiveram que usar máscara, outros acidentes. Mas, no Brasil, a gente viveu isso, foi uma coisa que ficou marcada na história de todos nós, esse medo. E, na pandemia, a gente com essas máscaras. Então, eu e o Emiliano, a gente conversando, vamos conectar esse momento histórico atual onde a gente tem medo de ser contaminado com aquele momento que, infelizmente, Goiânia não tem, não criou um memorial, não criou, sabe? Apagar a história a história é uma forma de não crescer, de não se manter vivo à experiência, porque a gente só aprende vivendo e crescendo, mas se você esquece o que aprendeu ou tentar apagar isso, você repete o mesmo falho. Isso todas as pessoas. Então, essa ideia da desrostificação parte também de um desejo, de me fundir às outros seres e pessoas, da gente se ver um pouco mais igual. É uma metáfora, claro, mas, assim, nas performances com máscaras de tecido, eu entregava essas máscaras para as pessoas e elas faziam o que quisessem, se elas podiam vestir, não vestir, levar embora, não levar. A ideia é que cada pessoa se percebesse como um e todo. Na espiritualidade, esse paradoxo é muito difícil, você ser um indivíduo, mas você ser também o todo, você saber que você, cada átomo do seu corpo, ele temporariamente está com você, ele já foi uma outra coisa, outra coisa, vai ser outra coisa, a gente está sempre em movimento, o nosso corpo também não é o mesmo corpo, de quando a gente nasce até quando a gente morre. Imagina quantas células, quantos outros seres numa consciência nano também não participaram da nossa existência. Não sei se eu me perdi, Kalinka, me conta. não, não, você está indo super bem, não está indo perfeitamente, e eu estava pensando que de repente seria também interessante dar ao público uma ideia do que, antes de tocar o ponto do que é a tua definição, que é um termo que você coninhou, que é o ativismo cósmico, mas já que ainda temos um tempo, você foi muito boa na time management, então podemos explorar dois tópicos em vez que só um final, porque eu fiquei, Juliana, muito fascinada com aquele exemplo de sincretismo que você experienciou numa de suas viagens, estadias, com as comunidades, que é a fascinação do nativo pelas miçangas, que lembras quando eu te comentei que me lembrou muito eu da parte teórica do conceito do Eduardo Viveiros de Castro, da alteridade radical, dessa habilidade que eles têm de sincretismo, de hibridização, porque eles não têm essa noção de... Padrimônio. Não, eles não têm essa dicotomia, esse é meu, esse é teu, eu, o outro, eles têm essa maneira de hibridizar tudo o que eles veem, e você me contou a questão das miçangas, você poderia falar cinco minutinhos desse episódio, que é fantástico, eu achei... É tão lindo, porque assim, existe uma ideia purista, né, de que é necessário congelar o momento da história, né, e óbvio que eu compreendo a questão de preservação das comunidades e da floresta, mas eles querem se relacionar com as coisas novas, tem uma parte que também é um desejo deles, tanto que uma das, eu sou voluntária, eu não vou como artista, eu vou só como voluntária, assim, geralmente, há uma necessidade, eles pedem o que eles desejam, a gente não questiona o que eles pedem, a gente leva essas coisas, o Rafael é o meu parceiro nessas expedições, o Rafa. E aí, trabalham nas miçangas de uma maneira particular, você leva as miçangas, A gente percebeu que sempre que a gente ia para lá, o que eles mais pediam era as miçangas, e não a miçanga chinesa de plástico, a miçanga tcheca, que é uma miçanga meio de vidro, é uma coisa linda, e a gente não estava entendendo essa fascinação, se você chegar com uma mochila de miçanga, você é a rainha kalinka, sabe, porque... E a miçanga é de, Kiko, porque eu sou bastante ignorante, como brasileira expatriada há muitos anos, meia brasileira, a miçanga vem da cultura portuguesa, é uma renda, o que é? Não, a miçanga, na verdade, ela atravessa, ela foi usada como uma forma de contato com os povos nativos, não só no Brasil, porque ela é extremamente colorida e é uma cor processada. Não, não, a miçanga em si, porque você imagina que você vive na floresta e você tem uma realidade cromática, aí quando vê, chega um saco, cor de rosa, um saco, e eles já trabalham manualmente as sementes, então eles já têm a manualidade de tecer, imagina, muito mais do que qualquer pessoa que eu conheço, porque eles têm essa, atravessa gerações esse conhecimento, né? Mas quando os Vilas Boas começaram a entrar, né, para o centro do Brasil, a miçanga foi uma forma de contato, uma forma de troca, uma ferramenta de troca. Hoje, quando eu chego no Xingu e eu percebo que a miçanga é ainda, imagina, desde aquela época, um desejo, uma coisa que, sabe? Outras comunidades indígenas usam as sementes e recursos mais naturais, mas o povo xinguano, pelo menos que eu conheço, adora fazer artesanato, né, com a miçanga, como um pixel, né? A construção das imagens através desses pixels, assim, e um trabalho fabuloso, assim, é inacreditável o trabalho. E, quando a gente chega nas aldeias, um momento que eu vou mostrar, está aqui do meu lado, espera aí. Essa fantástica improvisação online, essa bonda live, e trabalhar como uma artista espontânea, vamos lá, espontaneamente, revelar esse tesouro. Então, essa não é a miçanga boa, tá? Essa é a miçanga... Essa, olha só. Espera aí. Olha isso. Eles gostam de fazer isto. Não, na verdade, fazem... Cada família, cada artesão, faz coisas incrivelmente diferentes. mas, quando eu cheguei na aldeia que tinha chegado WhatsApp, Wi-Fi, a aldeia Wallapint tem Wi-Fi há mais tempo, mas a aldeia Camaiurá, a primeira vez que eu fui, não tinha. A segunda vez que eu... Não, a terceira vez que eu fui, já tinha Wi-Fi. Quando chega o Wi-Fi, chegam os emojis também. e eles se relacionaram... E, assim, eu achei isso... Eu pensei, meu Deus, os antropólogos não vão gostar. Mas eu achei isso fabuloso, fabuloso, porque ninguém disse assim... Eu comprei cada um desses de um artesano diferente. Ninguém disse assim, faz um emoji na técnica que você tem. É uma expressão natural e isso, para mim, é como se fosse esse símbolo de transcultura. eu quero compreender esse signo e, para eu compreender, eu vou absorver ele da minha forma. Eu vou me expressar com ele da minha forma. E eu não consegui, assim... Óbvio que eu vi alguns crucifixos, esses eu não fiquei feliz, mas também não julgo, sabe? Sim. Eu vi uns crucifixos feitos com ossos e esses eu não comprei porque eu pensei que não era uma coisa que eu sei que isso não é bom, né? Juliana, pode ir. Juliana, só não, porque está muito interessante, está muito espontâneo, fora do roteiro total, mas eu estou muito curiosa de... Você falou uma coisa que, para mim, é bastante simbólica e é bastante importante pensar, porque claramente com a nossa visão ocidental, a gente pensa a internet chega, chega Wi-Fi e chega todas as informações do Oeste, como smiles, emojis, esse imperialismo cultural. Então, de repente, da nossa visão, isso é um imperialismo cultural, né? Mensagem imperialista chegando do Oeste, chegando para eles. mas, de repente, poderia ser também, como você disse, eles fazem de maneira espontânea, de repente, eles não têm essa... Essa noção nossa de imperialismo cultural para a cosmovisão deles, de repente, não existe, não tem isso. O Takuman, que é um jovem, eu acho que ele tem 20 e poucos anos, estava em São Paulo recentemente, o Rafa e... Eles... É incrível, assim, como eles estão mais internacionais que eu. o telefone dos caciques tem contatos diretos com presidentes do mundo inteiro, inclusive europeus, entendeu? Então, assim, eles são reis e rainhas, né? São... Estou brincando, não quero falar reis e rainhas, mas, assim, existe uma potência, sabe? Um conhecimento tão absurdo que... Esse... O Takuman, uma vez, disse para a gente, eu falei, Takuman, a gente está levando luz, que eles queriam luz, a gente levou. Mas a gente ficou com medo se essa luz não ia alterar o ritmo dos bichos, dos insetos, da OT. E ele falou assim, Juliana, a gente que pediu. Então, assim, nós decidimos que queremos. Quem vai manter a nossa tradição viva somos nós, não são vocês. Quem vai decidir o que vai se manter e o que não vai se manter somos nós. e, então, assim, é absurdo a gente julgar até uma arrogância que nós vamos definir o que eles vão decidir preservar ou não preservar na própria cultura. É como se a gente fosse... Se a gente fizer uma comparação, é como se alguém chegasse para nós, sei lá, vamos por um terapeuta ou alguém que se julga mais equilibrado ou superior a nós, não sei, e dizer o que a gente deve guardar e não guardar da nossa experiência, não é? Então, eu... Cada momento que eu fico... Por exemplo, tem essa questão também da experiência real. Então, assim, se eu sou uma artista e uma espiritualista, eu só sou sendo. Não tem, assim, ah, eu digo que sou. Não. Eu preciso provar que sou. Não tem essa coisa tão... Não dá para construir uma mentira a partir de uma visão tão ampla do mundo, sabe? Se você acredita que todos os seres são conscientes, imagina você mentir dentro dessa realidade, você mentir que está com um pajé. Ele entra em transe, ele entra na mata, ele volta com um tantinho de raiz e um tantinho de folha para curar o que você precisa. Então, imagina para um cientista como ele descobriu a posologia, a quantidade, tudo, né? Assim, é sofisticado demais. Ele não precisa guardar esse conhecimento num livro. A partir do momento que ele entra em transe, a própria... O espírito da floresta e essas... Essas consciências vegetais, elas... Elas que vão dizer, ó, você pega aqui, um pouco daqui, um pouco daqui, mistura isso aqui, isso vai curar você ou vai curar aquela pessoa. Então, para que ele vai guardar? Eu chamo de Big Wi-Fi. Para que eu vou guardar um conhecimento se eu posso, a partir de um trânsito, a partir de uma entrega, entrar num lugar onde todo conhecimento que já existiu, ele está lá, para todos. Eu só preciso chegar até lá, nesse lugar onde o conhecimento existe, para todos. então, nessa abertura, você tentar fixar, mesmo que seja uma tradição, parar um conhecimento, ele perde o fluxo, porque esse conhecimento também não está parado, esse conhecimento também está em movimento. Cada pessoa que aprende uma coisa nova fornece a esse grande conhecimento novas ferramentas, novas possibilidades de cura, de resolver problemas. Então, assim, é óbvio que os grandes indígenas, indigenistas do Brasil e do mundo são militantes os mais importantes, eles e os ambientalistas, porque a grande verdade é que a gente está num suicídio coletivo, destruindo todos os recursos naturais, todos os biomas e todas as outras consciências, caminhamos para o nosso extermínio. Então, assim, para mim, a convivência com eles é uma forma de perceber como não caminhar para esse suicídio coletivo, para esse autoextermínio como humanidade. Está fechado o seu áudio. Desculpa, esqueço sempre, mas eu quero evitar problemas de chato. você tocou esse ponto do ativismo, né, nas últimas 30 segundos, um minuto, e para fechar em dois minutos, eu acho que seria legal, já que você comentou dos outros, do ativismo dos outros, explicar em dois minutos e fechamos, o que é o ativismo cósmico de Juliana Freire? Eu vou passando as imagens enquanto eu falo, então, tem algumas imagens de outros trabalhos. Eu tenho uma vivência espiritual onde eu me relaciono com outras consciências, né, que podem estar em outros planos ou dimensões, e dentro dessa perspectiva tão múltipla e tão bonita, assim, entre aspas, assim, ouvir o ponto de vista de uma planta, ouvir o ponto de vista de um orbe, eu comecei a pensar que qual seria o meu papel, então, já que tenho essa sensibilidade, o que eu poderia dizer às pessoas, né, o que eu poderia, através do meu trabalho, deixar um testemunho. E, nas minhas experiências espirituais, nós fazemos muitos resgates, curas planetárias, existe, no mundo inteiro, espiritualistas super empenhados e não militar no mundo, né, dos jornais, da imprensa, mas um energético, um trabalho energético, um trabalho que tem várias vertentes, geocultura da terra, pessoas que, né, vão para voces energéticos e fazem rituais, mas, assim, várias linhas de pensamento diferentes, que vão desde conhecimentos muito ancestrais, até conhecimentos muito novos, né, científicos, sobre esse grande mistério que é a vida. E, dentro desse mundo da magia, né, eu e as pessoas que eu convivo, nós temos uma rotina de um cuidado conosco, mas também com o todo. Então, a doença de um é a minha doença, a minha cura é a cura do outro. Então, nesse sentido, onde nós somos todos juntos, né, e esse mistério, acho que ninguém tem o copyright, né, nenhuma cultura tem a visão global do que seria esse mistério. Para mim, o quanto mais eu estou em contato com formas diferentes, né, dessas cosmovisões diferentes, mais eu posso militar no sentido de vencer os meus próprios julgamentos e as minhas ideias de separação. A minha separação entre eu e o mundo, entre as funções, né, como te disse, ciência, espiritualidade e arte, como a gente triangula esses conhecimentos e não vive eles separadamente. Então, então podemos dizer que o ativismo cósmico de Juliana Freire, para passar a voz de volta a Elisa, porque estamos com 54 minutos de live, e o ativismo cósmico de Juliana Freire, é uma militância e uma fraternidade, uma solidariedade espiritual para o bem de todos, que ela passa na prática artística dela, na linguagem visiva e formal do trabalho dela, e provavelmente também foi alimentada de maneira fantástica e extremamente informativa pelas viagens e as expedições que ela executou e que ela nos condividiu hoje, do qual estou muito contente. Juliana, muito obrigada do fundo do meu coração, você é uma mulher cheia de sabedoria, além de uma grande artista, e eu espero que não só eu tenha aprendido mais, mas como todos os que estão na live hoje e os que entrarão nos streams online, em YouTube e em Facebook nos próximos dias e nas próximas semanas. Obrigada, Juliana, e vamos passar a voz de novo para a Elisa. Olá, aqui de volta. Tudo correto? Vocês me escutam bem? Juliana, Kalinka? Perfeito. Kalinka, Juliana, parabenizá-las pela sessão de hoje, da manhã de hoje, e claro, agradecer por essa atividade. Antes de encerrar, eu queria comentar aqui nas redes sociais e a Cláudia Albuquerque, ela perguntou, Juliana, se você poderia divulgar o título do filme, do documentário que você gravou, eu não sei se está disponível em alguma plataforma em acesso aberto, se você pode deixar depois nas nossas redes sociais, porque aí a gente compartilha, né? Muito obrigada. Está no drive, mas está aberto. Eu vou deixar o link, então. Juliana, mas apresente, pegue a oportunidade para apresentar, que você já mostrou, Eldorado, o filme em Minas Gerais, ele vai ser itinerante como as suas expedições. Você fez um vídeo do Exterição Azul, né? O filme, a ideia dele, do áudio também, é de ser uma experiência também de transe. O áudio, ele é bem etérico, então, assim, o ideal, se for assistir em casa, é assistir com fone, porque o áudio, ele faz um desenho neural que também te conduz a um transe. foi feito por um grande artista de sound art, que é o Edson Seco, e a gente, no Brasil, vai mostrar ele só no cinema, porque a experiência dessa escala do cinema faz com que você seja mais arrebatado pelo trabalho. A gente experimentou já algumas... A gente fez uma sessão aqui na minha casa, ateliê, em outros lugares, e a gente lançou ele no centro do Brasil, em Goiás, é uma cidade colonial do Cerrado, é um patrimônio da humanidade e é onde o Emiliano, meu parceiro desse trabalho, vive, ele é professor da universidade, ele é professor de arquitetura e artista também, então, a gente achou importante apresentar esse trabalho no centro do Brasil, como a nossa ideia também é ir para o nosso centro, fazer essas conexões metafóricas, mas a gente vai passar em São Paulo, em Belo Horizonte, e vai itinerar aqui no Brasil em cinemas independentes. E Oxalá, na Espanha e na Europa, muito engraçado. Pois é, pois é, fica aí a proposta. Muito obrigada. Então, depois, se você puder compartilhar o link, enfim, ou mandar por e-mail, a gente, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar depois, recordando para ouvir com fone melhor. Antes de encerrar, somente recordar a próxima sessão, na próxima sexta-feira, com o Kalinka e Marcelo Almorim, uma sessão intitulada Combatendo as Estruturas de Poder no Brasil, chamando a atenção sobre o arraigado mecanismo de perpetuação do hegemônico. Uau, sessão potente. A próxima, para fechar, vai ser muito politizada. Exatamente. Contra as estruturas de poder, não em direção às minorias nativas e ameríndias, mas em direção ao urbano, então, às mulheres, à sociedade LGTBQ, vamos tentar mostrar como teve todo um processo de formação desse homem branco, dominador, agressivo, violento, com essa necessidade de ser superior a todos os outros, que é uma característica claramente do Brasil, como uma realidade pós-colonial, mas uma característica do homem branco e falocêntrico na sociedade ocidental em geral. Então, fica aí o convite para sexta-feira que vem, aqui no nosso canal de YouTube, às 13 horas, hora local, e recordar também que os vídeos dessa sessão e da sessão anterior da semana passada ficam aqui disponíveis nas nossas redes sociais e também na página web do Centro de Estudos Brasileiros. Calinca, Juliana, muito obrigada, um abraço enorme para vocês, bom fim de semana e a todo mundo, obviamente, agradecer também as pessoas que nos acompanharam nessa sessão, e fica aí o convite para a semana que vem. Muito obrigada, um abraço. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, tchau.